Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, você pode até tá achando estranho Ah, que negócio é esse? O moreno não tá gravando um react pra música? Ué, se for um conteúdo em relação da K-pop e a pessoa quiser pedir usando um pedido de sub dela Lembrando, tá? Você também que tá vendo esse vídeo no YouTube O primeiro vídeo do dia sempre é um pedido feito por sub lá nas lives da Twitch, sabe? Todo mundo que se inscreve no canal, todo mundo que é sub lá Tem direito a fazer um pedido de react a cada mês que é sub no canal E isso aqui, obviamente, é a Lisa, né? Eu não vou negar a Lisa na minha vida Jamais irei Vamos lá, o nome do vídeo é Lisa sendo Lisa por 9 minutos para alegrar seu dia Vamos ver se vai me alegrar mesmo Let's go em 1, 2, 3 Calma aí, calma aí, deixa eu aumentar um pouquinho Porque eu acho que o volume tá meio baixo Boa noite, Ender Blink, 안녕, Lisa No Alice My job, tá meio grande Robin Another Minha 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 Não! Não! De repente, a mulher que eu me lembro. Quem é que eu me lembro? Quem é que eu me lembro? Quem é que eu me lembro? Não! Não! Isso! Eu tô muito louco! Mano! Porra! Não existe noite do pijama não lá na Coreia, porra, ou na Tailândia. Não existe noite. Não existe noite. Você está muito louco, mano. Como é que eu? Como é que eu? Eu sou a mais louca, ok? Eu sou a mais louca, ok? Eu sou a mais louca, ok? Obrigado, galera! Eu tenho seu baguio, ok? Tchau! 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 Vai, Camilo! Vai, Camilo! Assusta elas, vai! Assusta elas, vai! Ok, ela resolveu o metal. Tchau! Nossa! Bateu o cotovelo na... Nossa! Foi a vontade de fazer a coreografia sentada no... Nooo... Deve ter doído... Deve ter batido bem naquele cantinho aqui, ó... Naquele nervinho do braço. Que o braço chega para... Nossa senhora! Só de... Uh! Tentando de, moet... Fim... Tentando de, moet... Desfondido com outra... Tenta, ele não puderam, né? Essa coisa é muito fácil, né? Tenta, ele não puderam... Como é? Sim! Tenta, ele não puderam ser dito! Estou mais rápido, né? Estou muito rápido! a jenny com aquela cara de WTF do nada do nada ela fazendo coreografia e aí marino u ac falso E aí E aí eu ó A bagunça, a bagunça, a bagunça, instaurada. A bagunça, a bagunça, a bagunça, instaurada. A bagunça, a bagunça, a bagunça, instaurada. A bagunça, a bagunça, instaurada. A bagunça, a bagunça, instaurada. Ela quis falar que era uma parada, só que o que ela falou é um som muito semelhante a porno em coreano. E por isso que todo mundo ficou constrangido. A bagunça, a bagunça, instaurada. A bagunça, a bagunça, instaurada. A bagunça, instaurada. A bagunça, instaurada. do que dando risada, velho. E eu sempre erro. Eu já li essa porra desse trecho de As Efit Solest tipo, um bilhão de vezes, mas eu sempre me embolo no finalzinho, velho. O início já é perfeito, no final eu sempre me embolo. Eu não consigo, Neijo. Eu não consigo. Definitivamente eu não consigo. A Bruce é tipo, a ele, tá ligado? É imune. A Lisa tá certa, tá? Mano, como assim? Como assim, Edson nunca se esfuma em de ferro, velho? Eu já li o meu, eu não consigo. Eu já li o meu. Eu já li a minha. Ah, eu fiz isso, Aris. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Ah! 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 Nossa, ela fazendo a dancinha do Fortnite Meu Deus Ai, ai O que tá escrito ali, velho? Eu só queria saber o que tá escrito ali, mas Beleza, lisa, beleza Meu Deus Beleza O que falar desse ser humano que eu mal conheço e já gosto pra caralho Mentira, eu conheço Blackpink dentro da porra do debut delas, mas porra, velho Mano, alegrou um pouquinho Só que, tipo, eu fico em outro, cidadão Eu fiquei um pouco mais confuso e perdido, sabe, do que dando risada Eu só fiquei tentando entender, tipo, por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo aquilo? Por que você é tão estranha? Tá ligado? Não, aquele vídeo dela imitando a Chloe, velho Aquela, a menininha no carro, né, daquela pose, mano Ficou perfeito Per-fe-to Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse react Até a próxima e eu fui